Tem pessoas alimentando fogueiras pra te jogar dentro, sim, pessoas que chegam e tem o prazer de falar mal de você, só pra esperar a oportunidade que você cairá, que você será manchado, que você será anulado dentro dessa história. Porém, Deus manda dizer assim pra você neste exato momento, aquieta o teu coração, porque o que esta pessoa esqueceu é que você não entra sozinho na prova de fogo, não, podem até alimentar uma fogueira contra a tua vida, podem até superaquecer a fornalha pra te jogar lá dentro, mas Deus vai com você. E você não vai sair de lá com tudo que você entrou, você vai sair com muito mais, porque Deus manda dizer que você entra em uma prova, mas sai com honra, vitória, milagre, testemunho e experiência com Deus pra contar, te prepara, porque Deus manda dizer que quem tá acendendo a fogueira contra você, perdeu tempo.